Eu de saco cheio dessa a**a, tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer que é o fim, acabou, eu não aguento mais. Esse vídeo é uma despedida oficial, então se você gosta do meu trabalho, eu peço pra que você, por favor, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo que nós acabamos de exibir foi feito pelo Giorgio Barone. Ele é influencer digital, tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e vem sofrendo com esse tipo de situação. Bom, eu queria que você me contasse como tudo começou e quais são os constrangimentos que você vem passando. Eu faço vídeo pra internet desde 2014, são quase 10 anos. Já fiz vídeo de muita coisa, comecei fazendo vídeo de pegadinha, depois fiz vídeo de experimento social, de arma, de experiência em câmera lenta, de receita, de drink, de tanta coisa. Isso foi começar quando eu comecei a fazer vídeos testando produtos. São vídeos que eu faço ali autênticos, onde eu compro produto, testo e dou minha opinião sincera, se é uma porcaria eu quebro, se é bom eu falo o que eu gostei. E por essa autenticidade passa muita credibilidade pra audiência, acabei virando esse testador de produtos da internet. E isso acabou sendo um convidativo pros golpistas que rodam anúncios fraudulentos na internet. Eles basicamente rodam um anúncio anunciando determinado produto, criam um site, uma loja online ali, que hoje em dia tem template pra essas coisas, também faço, vendem esse produto, então ele cria um anúncio, desse anúncio manda pra um site, nesse site quando a pessoa compra, simplesmente o produto não chega, né? E eles criam promoções, tipo, eu testo uma lanterna de mil reais, ele anuncia lá por 97 reais a lanterna, e as pessoas, né, acabam comprando, não chegam, e acham, pensam que sou eu, né? Depois de ser ameaçado e xingado injustamente, o influenciador digital começou a publicar vídeos nas redes sociais para alertar os seguidores. Eu já fiz muitos vídeos falando pras pessoas o que tá acontecendo, falando pras pessoas ficarem espertas, falando pras pessoas tomarem cuidado, mostrando essa situação, então assim, como é um volume muito grande, é impossível todo mundo saber, tem pessoas que nem assistem meus vídeos, nem sabem quem eu sou, acabam comprando, caindo nesses golpes, né? Essa especialista em direito empresarial explica como os criminosos atuam. Eles pegam vídeos de pessoas que são famosas, que estão fazendo algum tipo de análise de produtos, e utilizam o que a gente chama de link patrocinado. Então, atinge uma quantidade enorme de pessoas, você tá ali rolando a sua tela do Instagram, por exemplo, e de repente aparece uma oferta imperdível. A pessoa clica ali, e ela tem que tomar o cuidado se aquilo ali é real ou não. Porque em muitos casos se trata de um golpe. Por isso que é importante, antes de realizar a compra, a gente se preocupar em verificar se aquele link realmente é da pessoa que está anunciando, se aquela empresa que está vendendo aquele produto, ela realmente é idônea ou não. Porque veja, se um produto custa 3 mil reais, e ele está sendo anunciado por 97 reais, você precisa desconfiar. Além dos influenciadores digitais, este personal trainer, que mora em Itaguatinga, Distrito Federal, afirma que também foi vítima dos criminosos. Eles falaram comigo, falando, ah, nosso gerente de marketing gostou do seu perfil, querendo entrar em contato com você, pra você poder ganhar um ano de academia grátis, suplementação e uma camiseta. Aí começaram a conversar comigo, entraram no WhatsApp, me mandaram um link e eu entrei nesse link. Esse foi o meu vacilo. Que nesse link eles entraram no meu Instagram e cancelaram o meu acesso no meu Instagram. Mudaram tudo, senha, e-mail, e eu perdi total o acesso desse Instagram, pra poder aplicar golpes de pics nessas pessoas. Caso você também tenha sido vítima desse golpe, procure imediatamente a polícia. Viu que caiu no golpe, imediatamente é importante entrar em contato no banco, reportar a situação e também com o getway de pagamento. Bruna, como que eu descubro qual é o getway de pagamento? Se você fez o pagamento por pics, você vai verificar ali o código do pics, vai ter no meio do código qual que é o getway de pagamento. Você vai poder jogar na internet, pegar o contato e pedir o cancelamento da compra.